Ô Dani, fala uma coisa, fala uma simpatiazinha pra atrair um dinheirinho constantemente pra casa e pra família. Ó, uma coisa que eu gosto muito e que traz um efeito é você pegar pedras variadas, podem ser os cristais? Podem ser os cristais, mas se você não tiver possibilidade de ter cristais, pega aquelas pedras de rio, aquelas pedras que ficam na beira da praia e enche um pote e coloca água dentro. O que acontece? As pedras, tanto pedras quanto cristais, elas fazem o quê? Elas simbolizam dinheiro, materialidade e quando você põe num pote com água, além de purificar o ambiente no seu cérebro, porque todo ritual tem que partir pro teu cérebro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você sinta, poxa, que legal, essa energia vale a pena, tá? Então, eu vou ter mais dinheiro com isso. Lógico que eu aqui, ó, por sorte eu tô aqui na beira, olha só, eu tenho piritas na minha mão, né? Então, quer dizer, eu sempre tenho as pedras ali na minha frente. E quem quer rapidamente ver a pirita, ó, dá pra ver aqui, ó, pirita é uma pedra que remete ao dinheiro. Então, toda vez que eu quero dinheiro, eu ponho três piritas na minha frente e trabalho com elas aqui, ó.